O que é o Flávio Prado? Qual foi o seu maior erro? É verdade mesmo, né? Você conseguiu levar o time fraco para a liderança do campeonato, os caras acham que agora vai ser sempre assim. É claro que não, não tem a menor condição, né? Não, não, o time é ruim, eu sei. Isso, é. Como é que é a história do refrigerante PET de dois litros? Você começa forte, depois vai perdendo o gás. É, exatamente, foi somando pontos para não entrar numa situação de perigo, né? Verdade. Vi, nossa, o time do Inter é muito bom. E era melhor no tempo do Grêmio. É, não sei não. Você consegue coisas diferentes, aí depois a coisa vai para a real, né? Também acho, cara, o Atlético é time para décimo lugar. É, nem Libertadores, nem Caís, é isso mesmo, é fraco, é fraco. E perde, exatamente, perde jogadores. Não, eu também concordo, mas já vão começar a te chamar de burro, né? Faz parte, né? Às vezes você está acostumado, né? Não, eu acho que você está fazendo um belo trabalho. O time é ruim, você também não pode jogar, né? Exatamente isso, é. A imprensa pega no pé. É, mas não é só a imprensa, é a torcida, né? Os caras... Foi, foi, foi. É, faz o milagre até um pedaço, né? Depois não dá mais. É verdade, eu entendo. Nossa, compreendo perfeitamente o que está acontecendo com você. O teu time é muito fraco, é verdade. Mas tá bom, fazer o quê? É, bom não tá... Eu acho, acho que o Inter vai brigar mesmo. Edu, né? É, dá aquela mergulhadazinha. Tá bom. Não, só quis ligar pra dar minha solidariedade, que eu vou te xingar injustamente, que realmente o teu time é muito fraco. É, é verdade. Obrigado, tá bom. Outro abraço pra você, Celso. Tá bom? Não, não acho que você seja refrigerante pet, não. É que você faz umas coisinhas, você consegue algumas coisas que eu não entendo como. Depois eu volto ao normal. Tá bom. Tchau, tchau, outro pra você. Tchau. Vai querer que alguém seja campeão com o Atlético Mineiro, com esse time que ele tem? Aí já é demais, né? Tchau. 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 Tchau.